Muito importante que é uma cidade consciente da questão do meio ambiente, não ateia fogo, tem essas questões climáticas mais tranquilas, questão respiratória, fumaça na cidade. Então aqui, graças a Deus, é uma cidade bastante consciente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal cuida bem dessa parte. E nós participamos dessa semana na questão da formação de brigadas. Nós tivemos aí quatro dias passando treinamentos e instruções a respeito de como combater e prevenir os incêndios. É importante a gente destacar que essa parceria aqui afirmada auxilia o trabalho do Núcleo de Corte de Bombeiros ali de Altaraguaia. Isso, auxilia bastante. Nós temos aqui como área de atribuição, apesar de sermos de Altaraguaia, nós também cuidando dessa cidade aqui. E tendo esse apoio aqui, essas brigadas aqui de emergência, é uma questão muito tranquila para nós lá, né? Tem uns incêndios aqui, mas sabemos que aqui tem um pessoal que pode dar aquele primeiro atendimento. Bom, é importante a gente trazer para a nossa população algumas dicas do Corpo de Bombeiros para este período. A gente sabe que, infelizmente, Altaraguaia, no ano passado, sofreu muito no que tange a incêndios. E cada um fazendo a sua parte é fundamental, né, Sargento? Como a cidade é cercada por plantações, áreas do cerrado, e esses incêndios ocorrem muito nessas áreas de plantações do cerrado. Então, a parte rural aí, fazendo ali os seus aceiros, protegendo as suas áreas, dividindo as suas áreas para facilitar o combate, é de extrema importância para a cidade aqui, que às vezes sofre com a fumaça vindo desses locais. Então, na área urbana aqui, não atear fogo, nem lixo, nem quintais, nem seus terrenos. E a área rural, cuidar para não iniciar esses incêndios, né? Porque depois que inicia, o combate com o edifício, se não tiver ali uma prevenção de aceiros, fica muito mais complicado. Obrigado.